Você que se liga na Globo! Esse é o confronto nesse clima! Você que se liga na Globo! Você é nosso convidado! Vem com a gente! O Roger Flores! Luiz, tomara que a gente consiga ver vários gols. Que a gente tenha um jogo agradável com vários gols, com os times indo pra frente. Olha lá do alto a imagem, que beleza. O dia tá lindo, 26 graus, a temperatura, 48% de umidade. Vamos pra execução dos hinos nacionais. E aí Vem com oстранo. Vem com os princípios A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Marquinhos Guilherme Arona Guilherme Arona Trabalhou Linda bola Bola vai saindo lateral Tome cruzamento Chegou acompanhando em cima E botou pela linha de fundo Para fazer a cobrança Bola curtinha Aí sai jogando Bola tocada em profundidade Tentou a jogada Marquinhos Chegou para fazer o corte Vai se apresentando Vai fazendo as infiltrações Troca mais a frente Aí sai jogando Se movimenta Ele protege Traz para o pé direito Tenta trabalhar Não consegue Aí sai jogando Durante muito tempo Jogou dessa maneira Esses longos Dos zagueiros Tentando Jogar todas as bolas Nos seus dois centroavantes Hoje trabalha melhor No meio campo Tem lá essa escalação Com jogadores mais leves Mas na partida Ainda não conseguiu Se impor Tecnicamente Tentou fazer uma jogada Individual Perdeu Aí sai jogando Danilo Como diria o Faustão Vai ter que se virar Nos 30 mil Problema que o jogo Começou em uma temperatura Altíssima né Luiz E agora Mais de 20 minutos Os 22 agora dá uma baixada no clima, porque o índice físico foi muito grande. E faz calor, é 27 graus, pior, a umidade de 37%. Bateu para o gol! Dá de bico para o alto. Aí sai jogando. Roubou-lhe a bola. Essa é uma característica, não precisa vir volante e buscar o jogo. Sai com muita categoria, tem sido assim. Vai se apresentando, vai fazendo as infiltrações. Um chutão lá para o ataque. Rodrigo. Rodrigo. Ergueu a cabeça, procurou a opção. Recupera a posse de bola. E toque. Boa bola. Vinícius, para cima deles agora, Vinícius. Arrancou a expectativa da torcida em pé. Experimentou! Vai se apresentando, vai fazendo as infiltrações. E a falta. E a falta. Dá de bico pro alto Dá um chutão pro ataque O torcedor não gosta Recebeu Botou na frente Daí Entrou Acertou um chute de raríssima felicidade Vencendo por 1 a 0 Lucas Paquetá Aí sai jogando Bruno Guimarães Tenta retomar a posta de bola e consegue Protege Traz bem pelo meio Trabalhou Linda bola Alisson Saiu pra ficar com ela Rodrigo Danilo Bruno Guimarães Aí sai jogando Tentou o passe mais a frente Falta E foi marcada a falta A falta é frontal A moçada da geração Z Dizendo o seguinte Ficar recadando tudo É um negócio cringe Não, não Tá fora de bola É cringe demais Vamos jogar Rapaziada GOOOOOOOL LAÇO Brasil 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 Cobrança Capita o árbitro Fim de papo no primeiro tempo Maestro Júnior 1 a 1 Tem que procurar jogar O primeiro tempo Foi um primeiro tempo de regular pra bom Pode melhorar no segundo tempo Queria falta Fez o corte Marquinhos Lucas Paquetá Danilo Lucas Paquetá Bruno Guimarães Bruno Guimarães E toque Vai se apresentando Vai fazendo as infiltrações E entrega mais à frente Passou lá no alto Rapaz Não recebeu Tá bravo até agora Tá bravo até agora Lucas Paquetá Bruno Guimarães Olha o perigo Bora tocada mais à frente Bate pro gol Chega rasgando e tirando dali Recupera sai jogando Desarmou Foi limpo Vai dominando Entrega na esquerda Trabalhou Linda bola Essa é uma característica Não precisa vir volante Buscar o jogo Sai com muita categoria Tem sido assim Cruzamento O juiz viu E ele que manda Queiro de canto Certo Acho que não muda muito Na proposta Vai continuar Se defendendo Vai continuar Marcando forte Desse bolso E recupera a posse De bora Já domina E deu contra-ataque Pode até bater Para o gol Vai se apresentando Vai fazendo as infiltrações Vai tentar o passe Mais à frente Lucas Paquetá Bruno Guimarães Danilo Danilo Aí sai jogando Danilo 75 minutos Ou seja Meia hora do segundo tempo Conseguiu trabalhar bem A devolução Caiu um chuvão Todo mundo De sombrinho Em guarda-chuva Aí sai o sol Todo mundo De sombrinho Em guarda-chuva Para se proteger Do sol É isso aí Vamos esperar um pouco Para ver se surge efeito Tentou o passe A ideia é boa A execução foi um pouco Forte demais Aí sai jogando Mais uma bola longa Rafinha Falta Despacha Joga lá para o ataque Pegou Para fazer o corte Lá atrás Guimarães E a bolinha Anuncia que tem gol Acontecendo Tentou o passe Boa bola tocada Bruno Guimarães Lucas Paquetá Rafinha Bate para o gol Gol E a bolinha anuncia Que tem gol Acontecendo na quarta-feira Recupera Sai jogando Bruno Guimarães Já botou na frente Rafinha Rafinha Lucas Paquetá Bruno Guimarães Tentou o passe Mais à frente Vai mostrando A sua qualidade técnica Tentou aprofundar A bola é boa E toma levantamento Não há mais tempo Abita O Domingão Corrupta Está chegando Na programação da Globo Obrigado aos jogadores A você que esteve com a gente Acho que você Se emocionou Se divertiu Se encantou Emoção Não faltou Em nenhum instante